O Rio em Foco recebe Milton Costa Filho e Alfredo Renaud. No bloco anterior, nós falávamos sobre o ano de 2015 para o setor de óleo e gás. Em relação a 2016 e as perspectivas de futuro, o que esse anuário aponta? Esse ano de 2016 é um ano de reversão, de mudança dessa expectativa, porque existe hoje uma indicação clara de que esse caminho vai ser revertido. Então, primeiro, a lei que já está praticamente indo para plenário, só falta passar na Câmara, onde você termina com uma das coisas que foi responsável pelo atraso do nosso setor petróleo, que é a obrigatoriedade da Petrobras ter 30% em todas as áreas do pré-sal, ser a operadora única, sendo que nós tivemos que parar os leilões do pré-sal, porque a Petrobras não tinha condição financeira de participar. Então, isso atrasou enormemente a possibilidade, essa que o Milton fala, de tirar essa riqueza para a sociedade brasileira participar dos resultados disso. E nós tivemos, nesse ano, já um indicativo claro de que as coisas começam a mudar, não só com a aprovação dessa lei, mas com o arejamento da visão em relação às necessidades do mercado e necessidades do investidor, para que a gente possa voltar a gerar renda, tributo e emprego a partir do setor petróleo no estado do Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Com relação aos pontos, nós vemos a questão da necessidade de novos leilões, uma agenda de leilões que dê previsibilidade para as empresas trabalharem. Não só as empresas, as autoridades, todos os atores da indústria precisam saber como que vão ser os próximos tempos da indústria. Até porque isso é fundamental para renovar até a quantidade de petróleo ser explorado. Perfeitamente. O petróleo tem um declínio natural entre 8% e 10% ao ano, as reservas, e você tem que repor isso continuamente. Então, calendário de leilões, a questão do conteúdo local, nós precisamos, a indústria não é contra conteúdo local. Eu sempre digo que o paraíso para uma empresa ter 100% de conteúdo local ao redor da sua operação. Mas acontece que a realidade não é essa. Nós precisamos ter uma política de conteúdo local que ajude o desenvolvimento brasileiro, que a gente capture a riqueza, mas que seja realista. E realista com a capacidade que o Brasil tem de entregar isso aí. A questão do licençamento ambiental. Nós temos que também ter um licençamento ambiental que oriente as empresas. Nós ficamos mais de três anos sem receber uma licença ambiental para dar início aos leilões, à rodada que foi feita em 2013. Não dá para uma empresa aguardar, em definitivo, por muito tempo, a questão da liberação das licenças. A questão da insegurança tributária e jurídica. Tem vários aspectos relacionados ao repetro, as questões do estado do Rio de ICMS, taxa de fiscalização. Que isso são taxas que vêm e, em vez de atrair investimentos, elas podem afugentar investimentos. Tem outro ponto importante no anuário que é a competitividade. Quer dizer, a retomada da competitividade. De que forma, na verdade, o setor pensa hoje isso para o futuro? A competitividade, que está também sendo tratada no anuário, ela precisa de um esforço que permeia mais do que o ministério, que permeia mais do que órgãos federais, que é um esforço que terá que levar ao nosso fornecedor um programa tecnológico, um programa de recursos humanos, que dê a ele capacidade de competir internacionalmente, que dê a ele uma capacidade de produzir em condições iguais, uma questão como tributária, o custo do dinheiro no Brasil. Então, nós temos aí um conjunto de ações que precisam ser feitas de forma coordenada, que é o que a gente chama de uma política industrial específica para o setor petróleo. E com essas vertentes tecnológicas, tributárias, de financiamento, que viabilize a gente aumentar o grau de participação da indústria brasileira de forma competitiva. Sobre inovação especificamente, quer dizer, por obrigação a Petrobras precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. E a redução dos investimentos nos últimos anos acaba fazendo com que também tem impacto esse valor dedicado às pesquisas. Qual o papel das universidades, isso é importante para falar do futuro, qual o papel das universidades no desenvolvimento do setor de óleo e gás? Nós temos no Brasil ainda uma cultura de muito pouca integração entre universidade e indústria. Eu acho que o que nós precisamos, a partir desse 1% e de outros investimentos na área tecnológica, é fazer com que essa aproximação e esse trabalho conjunto, visando uma inovação concreta para a indústria, ela se amplie. E o fato desse 1% ser utilizado pela empresa, isso dá a ela uma maior viabilidade da gente fazer essa integração universidade-empresa, olhando para o interesse da empresa. Então, o mais importante na utilização desse recurso é dar às empresas que investem a liberdade de buscar os temas que para elas são os temas mais relevantes. Mas na questão de competitividade, a gente não pode olhar somente a competitividade aqui interna. O Brasil não está sozinho nesse mercado. O mercado da indústria de petróleo, eu acho que é a indústria mais global que existe. Então, os recursos financeiros que são fundamentais para o desenvolvimento, e olha, nós temos um potencial geológico fantástico, eu diria que nos 10 últimos anos, 40% das descobertas em offshore no mundo foram feitas no Brasil. Nós temos um potencial fabuloso, extraordinário. A gente precisa de recursos, mas nós temos que criar um ambiente adequado para atrair investimentos. Porque nós estamos competindo com o México, com o Canadá, com a Austrália, com a Noruega, com a Inglaterra, e esses países estão ajustando o seu marco regulatório para manter competitiva a indústria deles. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, durante uma crise como essa, que foi uma crise muito difícil para a indústria, a indústria começou a cortar, sabe? Você vai cortando, reduzindo os quadros da empresa, você vai adiando investimentos, vai cortando investimentos. Ninguém gosta de fazer isso. As empresas não gostam de fazer isso, mas são obrigadas a fazer. Isso gera um impacto muito grande em toda a cadeia de fornecedores da indústria. E eles sentem muito. E é ali onde geram muitos empregos, onde a atividade econômica realmente reside em toda essa cadeia de fornecedores que está ajudando a indústria. E todos estão se ajustando, todos estão apertando os cintos e vendo o que podem fazer. Agora, a gente olhando para fora e vendo outros exemplos, nós vemos que as autoridades dos outros países, sejam assembleias legislativas, os congressos, os governos, as agências reguladoras, estão tomando medidas adequadas para manter essa indústria viva. porque no momento que ela tem que se ajustar às condições de preço e que se vier uma abonância de preços maiores, ela vai estar preparada para recuperar rapidamente. E não é bem o que está acontecendo no Brasil. Mas tem um ponto fundamental, e aí a gente vai passar para o próximo bloco para mergulhar nesse tema, que é o fato do setor se reunir também e buscar uma agenda mínima comum. Que isso também faz diferença, eu acho, para o nosso futuro. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, fica aí que a gente já volta. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.